fala galera 13 de 11 de 2023 um buraco vai para ali tá vendo apareceu um sapinho por aqui mas o original vai para aqui ó ó é tirando a areia e voltando não tem como vai assim ele passa por aqui assim não dá para o velhinho não mas valeu a tentativa é um formigueiro que nem vocês viram que tá assim ativado mas de outra vez quem sabe a gente arranca ele faça uma soltura bonita obrigado a todos tchau e um abraço paz fé amor felicidade saúde para todos em nome de jesus amém